Pois é, parece que o pessoal dos diesel perdeu a timidez e lá andamos nós em mais um TDI. Mas este é mais levezinho, este é mais levezinho, fiquem por aí, façam já aí o like, subscrevam, comentem já qualquer coisa mesmo antes de ver o vídeo e vamos dar uma voltinha de Seat Ibiza. Seat Ibiza Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui andamos nós para a vossa alegria em mais um TDI. Mas desta vez é um Ibiza. O carro da moda, o carro que está aí na berra, no mundo do aço. Verdade seja dita, que os Ibizas são mesmo loucos. Olha para isto. Então, mas que carro é este? Este carro é um Seat Ibiza 1.4 TDI de 2006. Este é um 1.4 TDI de livrete, porque o que está cá dentro é um PD-130. 130 com umas poucas vitaminas, mas que neste carro fazem o dia para a noite. Este é um carro de 1400, mas tem tudo, tudo, tudo do 130. Desde o motor, completíssimo. Tudo o que está ali é exatamente um 130. Abrir o capão de um 130 de origem, ou abrir este swap, poucas ou quase nenhumas diferenças a gente nota, porque o carro foi totalmente trocado, tudo ao pormenor. Tem jantezinha do FR, interiorzinho todo Cupra, os banquezinhos Cupra são bastante bonitos, o apoio lombar é espetacular. É um de 5 lugares, que é o bom destes carros, normalmente são todos de 2 lugares comerciais e parecem as chamadas carrinhas, como se chamam no norte. Este não, este é um de 5 lugares, o que para mim é uma vantagem espetacular, que eu gosto muito deste modelo, mas deixa-me um pouco adjejar quando eles são comerciais. Gosto mesmo, o carro é de 5 lugares. Este carro, em termos de material original, tem o normal, a direção assistida, o ar-condicionado automático, travões discos às 4 rodas, é um carro que não lhe falta nada, seja para uso dia-a-dia, seja casa-trabalho, para passear, é um carro que não lhe falta nada, tem todos os confortos que a gente precisa para ter uma condução agradável. Mas deixem-nos, de facto, de origem. Então, o que é que este carro tem em termos de material? Do swap completo, que eu já vos disse, dos interiores, do motor, tudo. O carro tem o básico dos básicos, mas está super eficiente. O carro tem eletrónica, linha e escape Cupra. Ponto. Não tem mais nada. Não tem camos, não tem nada. O carro tem isto, eletrónica e escape. E diga-se de passagem, que é suficiente para isto a sair. A semelhança do leão que eu experimentei, o TDI, nota-se a força de baixas. É uma força muito semelhante. Mas é que este, com o mapa como está feito, pelo que o proprietário me disse, eles perderam bastante tempo em estrada, a afinar, a afinar, a afinar. E o carro nota-se aquele boost e torque inicial, às 2.000, 1.500, 2.000. Mas depois não se nota aquela quebra de força acima das 3.000. Quando se nota a quebra de força, ele já vai mesmo com uma retação muito alta. O carro a andar assim, a gente vamos às 2.000, em sexta, carrega-se, sente-se um torque, um torque fenomenal. Eu não canso de dizer isto, hoje em dia é preciso muito respeito pelas preparações diesel, pelos carros diesel, pelos motores diesel, porque efetivamente isto já não é como era de antes. Isto são motores que vieram para ficar e são motores que têm mesmo muito, muito para dar e muita, muita garra. Olha para isto a sair de segunda. É fenomenal. Antigamente é que o pessoal tinha muito medo de carregar os TDIs, porque os turbos eram sensíveis, o material era fraco. Não era isso que acontecia. O material sempre foi bom e os turbos sempre foram bons. O pessoal é que fazia eletrónicas em cima do joanho e era o fecheiro deste, o fecheiro daquele. Hoje em dia temos casas, boas casas, a fazer eletrónicas e hoje em dia os carros com uma linha de escape de uma eletrónica ficam super, super curtidos. Vou numa terceira. Pista a sair. Brutal. É mesmo muito forte. E lá está, como eu referi no leão a gás óleo. Aqui dentro não se ouve aquele barulho típico dos carros a gasolina. Ouve-se o... Aquele soprado do escape. Ouve-se aqui os cortezinhos. Mas não é aquele barulho ensurdecedor de um carro a gasolina. Mas é bom e é mau. É mau porque a gente gosta daquela emoção do barulho a puxar e tal. Mas é bom. No caso, queremos passear. Andamos assim tranquilo. Não se passa nada. É um carro tranquilíssimo. Andamos aqui numa boa, silencioso. Desfrutamos do AC. Os bancos são um bocadinho rixo. Há quem não goste, há quem goste. Eu pessoalmente detesto bancos moles. Gosto de bancos assim mais a puxar o rixo. Isto é brutal. É brutal. O carro tem uma força. Olha para isto. Mas trava para a curva, mantém na curva, sai da curva à federa. Isto sai com uma charda. 4.500 e ainda vai com força. Ainda vem com força. Eu acho que toda a gente que tem carros a gasólio devia ser a lei. Devia ser a regra. Tem que chipar. Tem que chipar. Mesmo o pessoal cota com carros dia a dia. Porque, por exemplo, vamos aqui numa nacional. Queremos ultrapassar. Imaginamos que vem carros de frente e está apertado. Quarto. Terceira. Pisca. Olha para isto. Passamos por eles, até os abanamos. E acaba por ser muito mais eficiente a ultrapassagem. Não corremos risco de ir ali ao lado. Ai, ai, ai. Reduz, reduz. Já não há mais para reduzir. E depois temos de travar e voltar para onde estávamos que o carro não caga nem anda. O pessoal dos carros a gasólio. O pessoal de família. O pessoal que usa o carro no dia a dia. Façam favor de reprogramar os carros. Eles ficam a gastar menos a andar devagar. Ficam a andar mais em condição de esportivo. E a gastar mais. Mas, pá. Fica do dia para a noite. A utilização. O prazer. Fica do dia para a noite. E também curvam. Os carros a gasólio também curvam. Curvam e curvam bem. O Ibiza, então, é um carro que curva muito bem. Travão. Entra para a curva. Mantém a mãe. Acelera no fim. Olha por isto. De salientar que este carro... Controlo de tração não existe a opção sem ser desligado. A opção é OFF. Este rapaz é dos meus. Quero é GÁS. E foi isto, pessoal. Espero que tenham curtido da apresentação deste 1.4 TDI. Completamente revitalizado. Um 130 aqui. Com pouca coisa. Mas, bem feita. Quem fez esta eletrónica, perdeu tempo. O rapaz disse que a pessoa perdeu tempo. Mas, está bem feita. O carrinho tem força em todos os regimes. Está muito, muito bom. Fiquem bem. Que ela partilha. Espero que curtam no vídeo. GÁS. Não podia deixar de ser. Os que ficam até ao fim. Um miminho. Este rapaz também me autorizou a fazer um final de arranco parado. Vamos já ver como é que arrancou a Ibiza. TORQUE DIISEL. LIK! 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 Tchau.